Detento do Aníbal Bruno estaria fazendo sexo dentro do banheiro com a mãe, a própria mãe. Revoltados, quatro presos espancaram ele. Pode rodar no ar! Ainda com manchas de sangue na roupa, o detento do complexo prisional do curado chegou ao DHPP para prestar depoimento. Ele foi espancado por outros detentos da unidade no último domingo, durante o horário de visitação. O motivo é que ele teria sido flagrado mantendo relações sexuais com a própria mãe dentro de um banheiro, onde os dois teriam passado mais de 40 minutos. O fato revoltou os detentos do pavilhão. Ele estava com a mãe dentro do banheiro, isso aí foi a população que pegou ele, moça. A vítima confirmou ter feito sexo com a própria mãe. Você é agredido por esse motivo mesmo? A ocorrência foi registrada como lesão corporal no departamento de homicídios. O Fábio André de Lima, filho de 24 anos, foi encaminhado para um outro prédio do complexo do curado. O presídio do Aníbal Bruno virou agora três presídios. Já os quatro suspeitos foram autuados por lesão corporal dolosa e voltaram para o mesmo prédio do Aníbal Bruno. Os presos também vão ser investigados pelo conselho disciplinado complexo do Aníbal Bruno. Vocês têm aí a informação de qual foi o delegado que pegou esse caso, que é um caso danado, né, rapaz? Delegado não tem o que fazer aí, né? Não tem o que fazer. Porque é o seguinte, o delegado parece que não deu entrevista, né? O delegado do DHPP, foi do DHPP isso aí? Não deu entrevista. Porque é o seguinte, presta atenção. Os presos viram esse rapaz, o Fábio, entrando no banheiro com a mãe. E toma demorar. É evidente, bateu a curiosidade. Bateu a curiosidade e eles foram ouvir. Né? Aí vira um negócio estranho. Resolveram invadir. Pegaram no flagra. Pegaram no flagra. Como em presídio, todo mundo conhece já todo mundo, se tiver um período, eles sabiam que aquela senhora era a mãe do Fábio. Ó, a Beatriz tentando falar com ele, ó. Quer falar alguma coisa? Não, né? Já aconteceu muito tempo lá dentro? Já, não, não, tá tranquilo. Aí o que que acontece? O que que ocorre aí? Eles quebram o pau. A segurança é chamada. Ele é levado primeiro para o hospital, depois encaminhado à delegacia, com as pessoas suspeitas de terem batido nele. A mãe foi ouvida pela delegada, a informação me chega aqui, Eliane Caldas. Não é isso, produção? Eliane Caldas. Aí a delegada Eliane Caldas vai ouvir o cara. E o cara pega, admite que fez sexo com a mãe, que a prática já vinha há algum tempo. Entendeu? A prática já vinha há algum tempo. Se, presta atenção, o se, que esse se é muito importante. Se a mãe, ao ser questionada pela delegada Eliane Caldas, dissesse, delegada, eu fui constrangido. Meu filho me segurou, me pegou na marra, me jogou dentro do banheiro. E eu não tive condições de impedir. Ou seja, isso se chama impossibilitar a defesa da vítima. E o fato da mãe estar dentro do presídio já é uma ameaça. Uma grave ameaça. Se a mãe tivesse dito, falou, fui estuprada. A delegada teria que autuar o Fábio por estupro. Por estupro. Mesmo se não fosse o ato consumado, que não é o caso. Houve penetração, houve sexo de longo, com uns 40 minutos de sexo ali. Mesmo se não fosse o ato consumado, pela legislação nossa, era o filho estuprando a mãe. O filho estuprando a mãe. Mas não foi o caso. A mãe, ouvida, disse que fazia sexo com o filho. Vocês estão me entendendo? Não há crime. Ah, mas é mãe e filho, Cardinô. O delegado não pode fazer nada. A gente pode até mudar amanhã ou depois, se a mãe quiser falar alguma coisa, acrescentar. Inclusive, põe a nossa linha direta. Porque ela não precisa ser identificada, nada. Se a senhora quiser explicar esse problema. Não é? Que talvez venha já há muito tempo. Pode ser uma questão de médico. Viu, querida? A gente vai levar para um psiquiatra, para a senhora, explicar esse caso. Mas é uma coisa que não é incomum. O negócio de mãe fazer sexo com o filho. E sendo dois maiores de idade, não há crime. Não há crime. A mãe disse, não, eu estava fazendo sexo com ele. É maior de idade. O filho é, realmente, eu estava fazendo sexo com a mamãe. É maior de idade. Não tem crime de estupro. Tanto é que quem foi indiciado no caso aí, quem foi autuado? Só os presos que agrediram ele. São coisas da lei que, para nós, no nosso aspecto moral ocidental, é um absurdo. Mas que a lei não alcança. A lei não alcança. Se uma mãe maior de idade resolve fazer sexo com o próprio filho maior de idade, é consensual. Não tem crime. Não há crime. E aí, só os caras que achavam que aquilo era errado. Para a lei, eles é que estão errados. Porque eles que foram autuados em flagrante e ganharam um novo processo lá dentro do Aníbal Bruno. Vocês estão me entendendo? É branca. É branca.